Vai pro saque, Patrick. Júlio recebe. Belo trabalha. Olha o Júlio. Tatá na cobertura. Mágica já faz o Tatá. Botou em jogo. Júlio, trabalha agora Belo. Júlio, Tatá, mágica, faz Tatá. Botou em jogo. Tá valendo tudo. Trabalha. Patrick. Tatá, no meio. Recupera, Júlio, botou em jogo. O Tatá é veneno que vai. Botou em jogo. Belo, Tatá. A bola não quer cair. Júlio. Belo trabalha na bola. Olha o Júlio que entra. Tatá está de novo na jogada. Vem de graça Belo na jogada. Trabalha. Agora o Belo engana. Agora o Belo engana. Belo, 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 Belo. Belo, 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 Belo Obrigado.